A maioria de nós já viu fotos de galáxias, muitas vezes objetos de aparência gloriosa, com cores e formas espetaculares. No entanto, por serem imagens estáticas, você pode se perguntar como as galáxias giram. O primeiro pensamento óbvio é que elas giram em torno de um eixo, talvez para que elas se pareçam com algo girando dessa forma aqui. Você ficaria surpreso se eu te disser que esse modelo está totalmente errado? Para começar, as galáxias não são objetos sólidos, mas sim compostas de milhões a trilhões de estrelas. Cada estrela segue sua própria órbita, embora, pelo menos, frequentemente estejam indo na mesma direção. Mas, na verdade, uma das principais razões pelas quais uma galáxia espiral não orbita como primeiro exemplo é que o momento angular enrolaria os braços em espirais cada vez mais estreitas. E nossas observações não é o que vemos, então algo mais está em jogo aqui. A principal teoria é que esses braços são causados por ondas de densidade, o que significa que a rotação de uma galáxia seria, de fato, assim. Aqui, os braços permanecem no lugar, ou pelo menos se movem extremamente devagar conforme as estrelas e o gás passam por eles. Outra teoria é que as ondas de choque produzidas por supernovas e ventos estelares são a causa dos braços. Essas teorias podem não ser mutuamente exclusivas e ambos os processos podem estar em ação aqui. As ondas de densidade são potencialmente causadas pela própria gravidade das estrelas enquanto orbitam após terem sido perturbadas por outra força. Como as estrelas têm uma influência gravitacional umas sobre as outras, eventualmente se forma um padrão onde suas órbitas se encontram em torno de certas áreas da galáxia. Ondas de densidade são vistas até mesmo em certas partes dos anéis de Saturno. Aqui você tem uma seção de anel que parece o interior de um tronco de árvore. Mas este não é o caso. Nesta região, o anel é influenciado pela gravidade de pequenas luas pastoras aninhadas dentro dos anéis. O que você está realmente olhando é um anel bem fechado, um pouco parecido com um disco de vinil ou LP. E assim como uma galáxia, este braço mantém a mesma forma, nunca ficando mais apertado ou mais solto. Dentro desses braços é onde a maior parte da formação de estrelas ocorre em uma galáxia espiral. O gás e a poeira dentro de uma galáxia também se acumulam nesses braços. E é por isso que você frequentemente vê nebulosas em formação de estrelas pontilhando os braços. Os braços também são mais brilhantes, não apenas porque há mais estrelas aqui, mas também porque todas as estrelas quentes, jovens e brilhantes são encontradas nessas regiões. Como os tipos de estrelas mais quentes têm vida curta, quando se afastam dos braços, muitas delas já terão queimado. Outro fenômeno interessante a ver com as galáxias espirais é algo causado pela matéria escura. No início do universo, quando a matéria escura estava mais dispersa, as estrelas dentro das galáxias que são dominadas pela matéria normal orbitariam muito mais devagar em torno do exterior da galáxia do que em direção ao centro. No entanto, hoje as estrelas estão se movendo muito mais rápido perto da borda da galáxia graças à influência da matéria escura. A matéria escura é misteriosa porque não pode ser vista ou observada de outra forma, senão por sua influência gravitacional. A matéria escura parece ter se aglomerado em direção aos centros das galáxias ao longo do tempo, fazendo as estrelas orbitarem mais rápido do que deveriam ao redor da borda de uma galáxia, se apenas a gravidade da matéria normal fosse contabilizada. Outras teorias também existem sobre por que isso pode ocorrer, mas elas teriam que mudar a maneira como atualmente entendemos a física. De qualquer forma, como sabemos sobre essa mudança na maneira como as estrelas orbitam as galáxias? Bem, é claro, quando olhamos para objetos extremamente distantes, estamos de fato olhando para o passado. Estrelas dentro de galáxias a bilhões de anos-luz de distância parecem orbitar mais devagar do que estrelas muito mais próximas de nós, e isso aumenta a escala dependendo da distância até a galáxia. Mas, claro, existem exceções à regra. Embora a maioria das galáxias tenha estrelas que orbitam assim, algumas foram localizadas com braços externos principais. Um exemplo é a NGC 4622, uma galáxia bizarra que gira na direção apontada pelos braços. Isso foi difícil de aceitar no início, até que braços internos menores também foram encontrados. Essa galáxia em comum provavelmente experimentou uma fusão em seu passado não muito distante, o que provavelmente causou esse fenômeno. Outra exceção à regra é a galáxia Olho Negro, que possui dois discos contrarotativos de gás e poeira. O disco interno, onde você pode ver todas as faixas de poeira, gira normalmente, enquanto o gás nesse disco externo gira na direção oposta. Curiosamente, as estrelas nessa região externa não parecem estar orbitando retrógradas, o que significa que há apenas o gás girando. Acredita-se que o gás ainda esteja sendo alimentado na galáxia a partir do meio intergaláctico. Ou que essa galáxia também se fundiu com outra galáxia extremamente rica em gás. Uma última coisa que eu queria mostrar a vocês hoje é a outra categoria importante de galáxias, as galáxias elípticas. As galáxias elípticas contêm estrelas que geralmente são muito mais antigas do que as encontradas nas galáxias espirais, porque as faixas de poeira nessas galáxias se esgotaram, o que significa que a produção estelar praticamente parou. Nesses tipos de galáxias, as estrelas são muito independentes umas das outras, seguindo suas próprias órbitas elípticas. Às vezes, as galáxias podem exibir características de ambos os tipos de galáxias. Essas são conhecidas como galáxias lenticulares. Essas galáxias têm anéis de poeira que ainda não foram totalmente exauridos e têm uma aparência bastante fantasmagórica. A formação de estrelas parece ser um fator determinante para manter os braços espirais definidos, pois, uma vez que os blocos de construção estelares se esgotam, vemos exemplos de galáxias espirais perdendo sua definição. Talvez as galáxias lenticulares sejam o ponto intermediário entre as galáxias espirais e as galáxias elípticas. Então é isso. Como as galáxias giram? Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a dar relevância para o canal e divulgar o conteúdo a um grupo muito maior de pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.